Oi, meu nome é Agnes e este é o Tamanho Grande, vamos falar sobre gordofobia. Já faz um tempo que eu postei conteúdo original específico aqui para o canal, então eu acho que eu devo algumas satisfações, algumas explicações, sei lá, para quem me pergunta como é que está a pesquisa, para quem fala que quer mais vídeo, enfim, queria atualizar um pouco nesse sentido, afinal esse é um canal que eu criei justamente no processo de compartilhamento, discussão e troca relacionada ao tema da tese, ao tema da pesquisa, o peso e a mídia, uma autoetnografia da gordofobia. Apesar de ter alguns vídeos que são mais atuais, que eu postei lives de palestras, mas até da própria defesa, conteúdo original para o canal eu não produzi mais e eu quero voltar a produzir, uma coisa meio santo de casa, não faz muito milagre, ou caso de Ferreira, as perda de pauta, um pouco confusa, mas a real é que eu quero dar continuidade a esse projeto que para mim é muito caro e, enfim, sempre tive muito apoio e muito incentivo para desenvolver, então eu quero continuar daí. Voltei para o Brasil, já tem um ano, e nesse um ano eu finalizei a tese, defendi a tese, sou doutora, o que é uma coisa muito, muito louca, né, porque no Brasil de hoje, em que a educação recebe ataques sistemáticos, o conhecimento científico tem sido cada vez menos valorizado. Eu que fiz o meu doutorado com financiamento público, né, eu tive a bolsa da Capes, que é a bolsa para o ZUP, para poder cursar todo o doutorado, e a bolsa do PDSE, do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, para poder ir para Portugal, para o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que mudou totalmente a minha perspectiva em relação à tese, em relação ao objeto, em relação ao problema, em relação às hipóteses, ou seja, eu não teria escrito a tese que eu escrevi se eu não tivesse feito essa investida no exterior, então eu tenho que lutar muito por esse sistema, eu tenho que lutar muito por esse projeto de educação que a gente vê que tem sido destruído, né, esmigalhado, e a gente fica aí em frangalhos, pensando em quanta gente boa, em quanta pesquisa boa, em quanta coisa não tem para surgir aí, que a gente fica se limitando. Então, fica meu recado, fogo nos racistas e fora Bolsonaro aqui. De toda forma, né, esse que é um canal... Ah, é, eu estava falando... Não, mentira, eu estava falando de outra coisa. Então, depois da Defesa da Tese, eu participei de alguns eventos, eu dei algumas entrevistas, escrevi algumas coisas, e estou justamente nesse momento cuidando da publicação do conteúdo da tese. Não é algo muito fácil, fica uma coisa meio assim, para iniciado, sabe? As pessoas não estão muito interessadas em te ajudar. Todo mundo fala, nossa, que legal, vai lá e faz, mas fica nesse nível do vai lá e faz. Eu consegui uma editora que deve publicar a tese, de alguma forma, no espaço de mais um ano, e estou fazendo artigos para publicação em periódicos. É um outro sistema também super complicado, mas, enfim, já tem alguns que eu submeti, e, enfim, eu acho que daqui a uns seis meses, mais ou menos, eu começo a ver um retorno das publicações, ou seja, do texto da tese, esses literes publicados para que as pessoas possam, enfim, ler, consultar, e tudo mais. Até lá, e também depois disso, a gente tem um canal, e que eu quero trazer, então, partes desse conteúdo da tese, que também já está disponível, então, não tem um problema específico em relação a isso, para a gente discutir aqui e tratar de alguma forma. Hoje, então, eu trago especificamente o capítulo um, que é capítulo dois, porque um foi a introdução, esse tipo de coisa, mais nele, eu falo especificamente o que é gordofobia, né? É uma discussão que eu tive que empreender com o meu orientador, o professor Jorge, logo no começo da pesquisa, e que foi fundamental para a gente entender a gordofobia como um preconceito contra as pessoas gordas. Falando assim, parece óbvio, principalmente, quando essa discussão no mainstream, ela tem tomado alguma forma, né? Mas, academicamente, não. E é todo esse, esse fato de, academicamente, haver um silêncio em relação a isso, que embasa a justificativa da minha pesquisa em um primeiro momento, entre tantas outras justificativas, mas essa é uma delas, né? Então, se a gente pegar a gordofobia, entender que esse preconceito, talvez a principal justificativa que as pessoas deem em relação a esse preconceito, é o fato de que as pessoas gordas são pessoas doentes, a gente precisa entender, então, de onde vem essa ideia de que as pessoas gordas são, então, pessoas doentes, né? No começo, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, a Organização Mundial da Saúde, de OMS, divulgou, então, um relatório falando sobre o que ela considerava ser uma epidemia da obesidade. E aí, a gente está falando de gordo, de obeso, no popular, gordo e obeso são sinônimos, não é verdade? Então, é daí que a gente vai começar a tirar essa justificativa médica, essa preocupação com a saúde, que embasa o preconceito contra a pessoa gorda de alguma forma. Esse relatório, né, também explicava pra gente como que é o cálculo dessa obesidade. Ah, é, entendendo, então, que existia uma epidemia de obesidade, que o IMC, o índice de massa corpórea das pessoas estava aumentando com o passar do tempo, que as populações mais pobres e as ao sul do Equador eram as que estavam aumentando de peso de uma maneira muito rápida e muito intensa e que esse IMC, então, é calculado a partir de uma fórmula que pega o seu peso e divide pela sua altura elevada ao quadrado. Aí tem um índice, né, até aqui, página 28 da tese, de acordo com a OMS, uma pessoa com peso considerado normal, normal, não é uma palavra problemática também para a gente tratar, é aquela que tem resultado dessa equação entre 18,5 e 24,9. Obesa é a pessoa que tem seu IMC maior que 30. Se o resultado estiver entre os 25 e 29,9, é considerado sobrepeso e se for maior que 40, é considerado obesidade grave. outro nome comum que a gente vê para obesidade grave é obesidade mórbida e carrega um estigma já essa própria palavra, né, para que vocês entendam mais ou menos o que se trata dentro dessa gradação, o meu IMC gira em torno de uns 45, ou seja, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, eu sou uma obesa mórbida. O que esse cálculo do IMC não dá conta é de algumas variáveis que interferem diretamente no resultado. Um exemplo que eu uso na tese é o de um fisiculturista, que ele tem muita massa muscular, muito musculoso, e se eu pegar o peso dele e dividir pela altura elevada ao quadrado, ele vai ter, obviamente, um IMC muito mais alto do que 40, mas ele não é considerado uma pessoa gorda. Então existe um distanciamento entre o que é ser obeso e o que é ser gordo, e a gente foca, então, no gordo, no processo da gordofobia. Então essa é uma diferença muito essencial. Quando a gente fala, então, do gordo como uma construção social, a gente está falando de uma construção social que afeta especificamente jovens, crianças jovens e mulheres, são os públicos mais afetados pela gordofobia, são os públicos que mais se submetem a dietas, a procedimentos estéticos, e são o público que mais estão insatisfeitos com os seus corpos. Essa insatisfação corporal é um dos principais gatilhos para o desenvolvimento dos transtornos alimentares. Anorexia, bulimia e compulsão alimentar, são os mais conhecidos, mas existem alguns outros e existem outros transtornos que são causados a partir do medo de apresentar uma figura gorda por aí. Nesse processo, questiona-se justamente essa preocupação excessiva com a saúde. além da anorexia, da bulimia e da compulsão alimentar, existem pessoas, por exemplo, que procuram por drogas ilícitas como crack e cocaína como uma forma de perder peso. Existem também as pessoas que bebem para não consumir as calorias do alimento. Então, elas desenvolvem o que já se diagnosticou como anorexia alcoólica. Há as pessoas que também se viciam em medicamentos para emagrecer e eles têm efeitos colaterais gravíssimos, inclusive um dos casos famosos de uma moça que se viciou em um medicamento, mas ela queria muito, muito emagrecer à base do medicamento. Esse medicamento foi receitado a ela, mas ela começou a ter alucinações, não deu conta dessas alucinações. a família dela sabia inclusive em um dia de desespero ela acabou se suicidando. Ela pulou da janela do prédio dela, enfim, do apartamento dela que ficava no 11º andar e não resistiu à queda. Então, o discurso de preocupação com a saúde não justifica a gordofobia. Aliás, nada justifica a gordofobia, mas a gente precisa então começar a descolar a imagem de que a gente está preocupado com a pessoa que é gorda porque a gente está preocupado com a saúde dela. Nananina não. Se estivesse preocupado, esse comportamento não seria aceitável. E a gente não fala sobre isso, a gente não discute sobre isso, as pessoas continuam morrendo porque, na verdade, o outro não tolera olhar para a minha forma física que é maior. então a gente está falando de um preconceito relacionado à imagem e aí na tese eu desenvolvo a hipótese então justamente por ser um preconceito relacionado à imagem de como os meios de comunicação hegemônicos eles interferem nesse processo. Mas aí eu acho que é assunto já para outro vídeo. Eu quero muito agradecer pela paciência de ter acompanhado mais essa discussão e pedir para inscrever no canal dar aquele aquela curtida eu acho barato falar esse tipo de coisa e colocar à disposição para quem quiser comentar enfim pedir para compartilhar esse conteúdo muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau Tchau Tchau